Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Davi orou quando estava na caverna. Se tivesse orado no palácio, metade do que orou na caverna teria sido melhor para ele. Mas, ai! Quando era rei, o encontramos levantando da cama à noite, olhando do terraço de sua casa e caindo em tentação. Se tivesse olhado para o céu, se seu coração estivesse em comunhão com Deus, poderia nunca ter cometido esse grande pecado que tão profundamente manchou todo o seu caráter. Deus ouvirá a oração feita na terra, no mar ou mesmo no fundo do mar. Lembro-me de um irmão, quando em oração, fazendo uso desta última expressão. Alguém que estava na reunião de oração ficou espantado com isso e perguntou, Como Deus ouvirá a oração feita no fundo do mar? Depois, soubemos que o homem que fez esta pergunta era um mergulhador e frequentemente descia ao fundo do mar depois de naufrágios. Ele disse que tinha tido comunhão com Deus enquanto trabalhava nas profundezas do oceano. Nosso Deus não é somente o Deus das montanhas, mas também dos vales. Ele é o Deus do mar e da terra. Ele ouviu Jonas quando o profeta desobediente estava no fundo das montanhas e a terra, com suas grades, parecia estar sobre ele para sempre. Onde quer que você trabalhe, você pode orar. Onde você esteja doente, você pode orar. Não há lugar em que você possa estar que seja longe de Deus. E não há hora do dia ou da noite em que seu trono esteja inacessível. As cavernas têm ouvido as melhores orações. Alguns pássaros cantam melhor em gaiolas. Tenho ouvido dizer que uma parte do povo de Deus brilha mais forte no escuro. Há muitos herdeiros do céu que nunca oram tão bem quanto quando são levados pela necessidade a orar. Alguns, cuja voz dificilmente é ouvida quando estão bem, cantam alto em seu leito de enfermidade. E alguns que não o louvavam antes da chegada da provação, entoam altos louvores no meio do fogo. Na fornalha da aflição, geralmente os santos são vistos dando o melhor de si. Se algum de vocês esta noite está em uma posição escura e sombria, se sua alma está desmaiada dentro de vocês, que este se torne um momento especial para uma comunhão e uma intercessão peculiarmente predominantes. E que a oração da caverna seja a melhor de suas orações. Nesta noite, usarei a oração de Davi na caverna para representar as orações de homens piedosos em problemas. Mas, primeiro, falarei dela como um retrato da condição da alma submetida a um profundo sentimento de pecado. Este salmo da caverna tem uma grande semelhança com o caráter de um homem submetido ao sentimento de pecado. Então, o usarei para representar a condição de um crente perseguido. E, em terceiro lugar, falarei dela como revelando a condição de um crente que está sendo preparado para maior honra e serviço mais amplo do que os que alcançaram até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.